Atenção para essa notícia, um homem, um idoso de 74 anos, 74 anos, ele volta para a prisão sob a acusação de estupro contra uma criança de 8 anos de idade. O caso teria acontecido no bairro Vitória. O acusado estava em liberdade condicional após condenação pelo estupro de um adolescente de 13 anos. Veja a reportagem. Exatamente isso. Agentes do Grupo Especial de Capturas da Polícia Civil, em cumprimento a um mandato de prisão com sentença condenatória de 8 anos, prenderam esse cidadão aqui. É o senhor Francisco Ferreira Neves, ele tem 74 anos, ele foi preso na rua Ayrton Senna, bairro Vitória. A acusação? Estupro de vulnerável. A história é que ele teria estuprado a filha de uma sobrinha dele, uma criança de apenas 8 anos de idade. O mandato de prisão foi assinado pelo juiz Romário Divino Farias. Senhor Francisco, é uma acusação muito séria, muito pesada e o senhor nega esse crime? Não, não tem, não tem como, não tem como de confirmar uma coisa dessa. Porque não foi passado, não foi passado, nunca aconteceu, nunca encostei nem o dedo. Por que então que a sua sobrinha lhe denunciou? Porque ela queria ficar dentro da minha casa e eu não quis. Então ela deu a parte de mim e me disse assim, ele vai preso e eu fico com a casa dele. Quando eu cheguei, botei lá fora. Ela foi e disse, olha, eu vou sair, mas enquanto o dia eu estiver, eu vou me batalhar e vou botar tudo dentro da grande. Aí, nem esperava, ela inventou essa tal coisa. Mas o senhor, essa sobrinha morava com o senhor, é? Ela era comigo, rapaz. Ela veio da colônia, se hospedou sem casa, pedi umas pedaços pelos dias. Levou a filha? Sim, ele, dois meninos, um casal de menino maiorzinho e um pequeno. Não decidiu que ia ficar com a sua casa? Ela tá morando na sua casa agora? Tá não, porque eu botei lá fora, por isso que ela ficou assim, revoltada. Quanto tempo faz isso? Isso foi bom no passado, né? É, mais ou menos, ela tá com um ano, mais ou menos. O senhor já tinha passagem pela polícia, alguma coisa assim? Sim, eu tava, por isso é que ela se apoiou, senhor. Eu tava vencendo aquele caso que você mesmo foi, lá da Vitória. Eu não lembro qual foi o caso. Pois é, a menina lá que tava trabalhando comigo e a senhora minha foi quem foi lá. A menina trabalhava com o senhor e o que aconteceu? Não lembro. A menina, ela tinha 13 anos e o marido tinha ido pra Bucadoado fazer uma casa, né? Pra levar ela. E aí ela ficou na casa da mãe e a mãe mandou ela trabalhar pra ajudar ela na despesa em casa. Aí ela foi trabalhar em casa. Aí de trás da minha casa tinha duas, tinha duas, uma velha com duas meninas, uma com 11, uma com 14, que ia ir pra casa. Eu não quis porque era de menor. A velha queria ir. Então, resumindo, o senhor já respondia por um processo de estupro. Aí, escute, aí eu fui, eu fui, não quis, a velha com medo das meninas ir pra casa. Aí de frente à minha casa tinha uma menina com 13 anos, junto com um rapaz, né? Aí ela foi pedir o serviço legal e eu fudei. Aí eles ficaram porra de mim e foram condenados à justiça. Eles foram e prenderam. Mas, seu Francisco, peraí. Deixa eu entender uma coisa. O senhor já responde a um crime de estupro. O senhor agora foi condenado a um segundo crime de estupro e todas as vezes as mulheres ficam com raiva do senhor e lhe denunciam? Pois, por aí o senhor atira. Não é muita coincidência, não? Não, eu não tenho culpa de nada, de jeito nenhum. Bem, olha, a justiça já julgou. Na verdade, o senhor Francisco Ferreira Neves, de 74 anos, está em liberdade condicional por um crime de estupro ocorrido contra uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos. Agora, ele é condenado a 8 anos e alguns meses de prisão acusado de um estupro contra uma criança de 8 anos de idade. Lenilda Cavalcante para o Gazeta Alerta.